Estamos acompanhando o belíssimo trabalho por parte da Polícia Militar que realizava um patrulhamento pelo setor 11 do município de Ariquemes e se depararam com uma motos com uma motoneta né, vocês estão vendo aqui uma motocicleta pop 100 de cor preta e ao fazerem consulta nela constataram que é do ano de 2014 a placa OHU 4397 e eles acabaram constatando que essa pop teria uma restrição de roubo e furto de pronto foi feita a abordagem das pessoas que estavam ali, estavam na residência, na frente da residência e na abordagem acabaram levantando o nome de uma pessoa que estava ali observaram que ele tinha uma tornozeleira eletrônica e para surpresa dos policiais né constataram que a tornozeleira estava com papel alumínio que seria para tentar burlar um sistema de rastreamento então ele botou um papel alumínio constataram que o rapaz cumpre pena por tráfico de drogas né então ele não poderia estar fora de sua residência nesse horário estava em uma outra residência tá ele afirma que comprou a moto pop por 3 mil reais segundo informações de um amigo, começou a dar uma aversão, começou a cair em contradição isso levantou dos policiais é uma suspeita, já viram que ele estava mentindo, tentando se livrar diante da situação, pediram para ele apresentar o tal amigo né quem seria esse amigo ele já começou também a engaguejar aí os policiais informaram que ele estava detido tá e que seria conduzido a delegacia de polícia vale salientar que foi feito um TSO no local para uma mulher que ela estava portando substância de entorpecente duas paranguinhas, então foi feito um TSO no local quero parabenizar o trabalho desses policiais tá, o trabalho desses policiais eles ao observarem a motocicleta acabaram constatando que a motocicleta tá, tinha uma restrição mas observaram que estava estacionada ali na frente acharam suspeito, pararam para fazer o levantamento isso que chama atenção essa, esse tino que os policiais têm e ao consultarem a motocicleta constataram que realmente tinha uma restrição decidiram, já que estava na frente do portão da casa fazer a abordagem se depararam com esse rapaz que confessou que a motocicleta estava com ele e que ele teria pagado 3 mil reais pela motocicleta ao checar o nome do rapaz constatou que ele cumpre pena por tráfico de drogas e a tornozeleira dele com papel alumínio tá, adianta a situação apresentado aqui na delegacia de polícia a ocorrência vai ser registrada o delegado de polícia agora vai tomar as providências vale salientar que agora ele vai ter que mostrar quem é esse amigo aí ou ele praticou o crime tá, o crime porque pode ser enquadrado com além do tráfico piorar a situação por roubo ou furto ou receptação ele já pegou uma receptação aqui de início agora a polícia civil prossegue com as investigações